Quando o nosso sistema mental, ele começa a ficar perturbado por muitos rádios e tamas, a gente começa a ver as coisas de uma forma ou mais separativa, ou mais separada, ou mais de negação da nossa capacidade de se sentir um com o absoluto. A gente reenergiza a nossa mente, através do momento onde o nosso ego se dissolve. Então, quando a gente vai dormir, todo dia, em um certo sentido, o nosso ego se dissolve. No momento onde o nosso ego se dissolve, a nossa bateria de prana estocada aqui, se reconecta com a fonte de prana absoluta, que é o universo, é o divino, qualquer coisa que seja. Certo? Tudo bem até aqui? Mas isso é quando vamos dormir ou durante o sono? Isso pode acontecer durante o sono, se você entra em um estado de relaxamento profundo. Isso também acontece, por exemplo, quando a gente medita aí 10, 15 minutos, a nossa mente relaxa de uma maneira impressionante. Então, isso não está acontecendo, essa reconexão, no momento onde você está sonhando, por exemplo. Ok? No momento onde você está sonhando, é você estar ou digerindo informação, ou está atuando em outros níveis de corpos. Mas você não está reconectada com o divino naquele momento. Para você estar reconectada com o divino, você tem que desaparecer. Ok? Aí, nesse momento, prana volta fluindo no teu sistema. Porque se você tem tempo suficiente, é nestocado no teu sistema, você tem vitalidade no outro dia. Se você quiser falar de um sonho também, qual que é a visão? É, o sonho para a gente, no geral, é um processo de descompressão de emoção. Na Ayurveda, principalmente, a gente olha os sonhos como um processo de descompressão de emoções. Porque é emoção que fica gravado no nosso sistema subconsciente. É pensamento. Ok? Pode ser fisiológico, né? Fisiológico, em algum grau, pode ser. Mas, normalmente, isso não aparece tanto em sonho. Isso acontece mais quando você está divagando. Divagando. Então, é uma forma de desintoxicação também, né? Se você não se identifica com ele. Porque você pode acordar e hoje eu sonhei sobre isso, aquilo, aquilo ou outro, etc. Quer ver, não, teria. É, mas assim, o sonho, não é a perspectiva do Ayurveda, a gente sempre pergunta assim, como você se sente? Porque aquilo é a sua mente arranjando imagens para acessar uma emoção. Ok? Porque existe sonho num nível fora do corpo emocional, num nível mais espiritual. Mas isso não é uma coisa que acontece com uma frequência tão grande, a priori, para todo mundo. Mas quando você pergunta como você se sente, é por quê? Porque a gente está querendo ver o que a tua mente está precisando te comprimir. Mas você tem sonhos ruins, né? Não, tanto de sonhos bons quanto de sonhos ruins. Você tem que ver o que a tua mente está com excesso, que não está conseguindo dar conta. A sua mente, para o Ayurveda, é para ser um... E sonha com mantra? Sonho com mantra, você dizia dormir com mantra? Eu já sonhei com mantra. Então, sonho com mantra, normalmente, dentro da perspectiva do Ayurveda, vai ser associado a um sonho espiritual. No sentido de que o teu corpo astral está se sintonizando com frequências que te permitem estar mais conectado com o divino. Com formas geométricas, etc. Mas a diferença é que quando você acorda, um sonho espiritual, você normalmente acorda dele reenergizado, e com a mente mais calma. Se você acordou descansado, sim, definição de sábio. Você sai melhor do que você entrou. Definição de rajásico, processo psíquico. Você não provavelmente entrou muito bem, também não saiu muito bem, ainda que no meio do processo você tenha se achado fantástico. Processo tamático. Você provavelmente não entrou bem, provavelmente entrou mal. Mas mesmo que você tenha entrado bem, você saiu pior do que você entrou. Ok? Então, se você, a princípio, sonhou pra cacete e tal, e no final você está super bem, aquilo ainda assim foi um processo sábio. Pode acontecer. Tá? Mas no geral, o que a gente procura é uma sensação de descanso profundo. Inclusive através da meditação. Ok? Até aqui? Ok. E, na medida em que a gente tem esses momentos de descanso, a gente se reconecta com a fonte original, com o carregador, assim, super potente. E a gente vivencia a nossa vida de uma maneira confortável. Quando a gente vai desgastando odias da nossa mente, que é reserva de prana, a gente começa a ficar neurótico. E essa seria uma boa tradução pra um Mada. O que que é, nesse sentido, a palavra neurótico? É o caso onde os processos mentais estão muito desafiadores à tua existência. Pode ser uma pessoa te pedindo um alfinete. Mas aquilo pra você é o fim. Você não aguenta mais. Você tá de saco cheio. Você tá dando uma crise histérica. Você tá tendo um acesso de raiva. Você tá chorando loucamente. Porque o teu sistema, ele tá super sensibilizado e super frágil. Você foi perdendo vitalidade no teu manovar de rotas. O seu Mada Dato tá com baixo odias. Isso significa que você tá, da mesma forma como o Mada Dato, quando ele não fica, o tecido piloto de Mátio, quando ele não fica com pouca quantidade, você não aguenta nenhum som, você não aguenta nenhum cheiro ou qualquer coisa assim. Quando o Mada Dato tá enfraquecido, você não aguenta mais nenhuma emoção. Você tá assim, sabe, cheiro. Cheiro no sentido de que você não consegue mais dar uma resposta minimamente estável a um estímulo que normalmente você responderia, você tá pisco. Dentro do Ayurveda, o Mada Dato, é um guarda-chuva grande, que na nossa medicina moderna inclui psicose, esquizofrenia, distúrbio bipolar e eventos maníacos. Eu vou falar um pouquinho desses, só pra vocês se familiarizarem com essas definições da nossa medicina, porque o nosso objetivo é dar um olhar e o rédico disso. Psicose é quando o que ela vê, pras outras pessoas, todas ao redor, é muito difícil de ver. Ela vive uma realidade onde tem muitas alucinações e elas são muito intensas de uma hora pra outra. Não é um autismo, onde a pessoa tá meio que, por definição, vivendo em uma outra realidade. Esse estado de psicose, você tá vivenciando várias realidades, muito nada a ver pro resto do mundo, de uma maneira muito instável. Você nunca sabe quem é aquela pessoa no próximo instante. Tudo bem? Uma hora você pode conversar com ela, tá achando super seu amigo. Outra hora você pode estar ali e ela achar que você é um assassino que vai matar ela. Ok? Sim? Então, isso é o que a gente vai entender como um estado psicótico. Um estado onde essas flutuações de emoções e pensamentos estão de uma maneira onde você não consegue, de forma alguma, prever o que aquela pessoa vai fazer. Porque ela vive numa realidade muito particular. Ok? No caso da esquizofrenia, isso tem uma característica de acontecer mais até os 30 anos de idade. Ou 30 e poucos, assim. Acontecer mais o primeiro acesso, né? Foi? Mas aí ela continua tendo depois. Tem, sim. Até os 30 e qualquer coisa, assim. É uma coisa bastante mais pita. E ela tem como características desorganizar o discurso. E ela tem a característica de se afastar do mundo. E também de perda de vontades. Uma pessoa esquizofrênica é uma pessoa que não é tão instável assim. Mas ela é uma pessoa que já não tem mais muita vontade de se envolver com o mundo. E ela criou convicções muito firmes. E essas convicções muito firmes não deixam ela conviver com outras pessoas. Ela tem o seu grau de psicose também. É toda uma coisa só nessa palavra de humano. Mas na cultura ocidental isso é diferenciado nesses tipos. Ok? No caso da bipolaridade, você vai de um extremo ao outro, da euforia à depressão, de uma forma muito rápida. Mas ela é uma coisa... vai do A para o B. Do A para o B. Do A para o B. No psicótico, não. Você é A, K, G. É uma coisa mais vata a psicose. Essa bipolaridade, ela tem um caráter um pouco mais pita, no sentido de ter algum grau de irregularidade também. Vocês vão ver que distúrbios psiquiátricos na Euveda são majoritariamente vata ou com um grande grau de envolvimento de vata. Porque o vata é muito afim, tem um tropismo muito grande, é muito similar ao sistema mental. Porque o sistema mental, uma novas de outras, é formado basicamente de vaiú e a caixa. E o vata é formado basicamente de vaiú e a caixa. Então, quando o vata desequilíbrio, um dos lugares que ele tem mais chance de conseguir bater e fazer estraga é no sistema nervoso. Nos casos de mania, há normalmente um processo de ego mais insuflado, inflado. As pessoas se tornam detentoras da verdade, tem que evolucionar, tem que ser o justiceiro, tem que ser alguma coisa que é mais rajásio. Tem muito esse aspecto de eu vou consertar, vou salvar o mundo. Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente sempre vivencia, por a gente não estar fazendo as ações completas, algum grau de frustração emocional. Isso faz parte da vida de todo mundo. Ia para lá e queria que o curso hoje falasse mais disso, não falou tanto disso, ficou um pouco frustrado. Foi para lá, aí queria encontrar determinada pessoa, não conseguiu encontrar. Foi para uma viagem, queria que acontecesse aquilo, não aconteceu bem dessa forma. É muito difícil a gente não ter nenhum desejo, mas quando a gente está observando os nossos desejos, a gente se torna menos pregável dos nossos desejos. Vem o desejo, você fala assim, tá, esse desejo está acontecendo, se eventualmente ele acontecer tudo bem, se ele eventualmente não acontecer também ele vai fazer parte. Você se torna um pouco menos viscoso em relação aos processos, dos desejos que passam através de você. Porém, quando esses processos não são bem resolvidos, eles começam a impactar no teu sistema.